Fala, galerinha! Beleza? Aqui é o Eduardo Miguel e estamos aqui para mais um gameplay de Super Bear Adventure Espaço B Então, vamos lá! Eu vou pegar umas cemadinhas Olha só esse comercial, gente! Corrida de carros! Virando para a direita e para a esquerda! Uhul! Que jogo legal! Gostaram desse comercial? Vamos comprar umas coisas? Cheio e repetido! Uma gravatinha! Que bonitinha! Se eu tivesse barba branca! E eu tenho uma camisetinha de Papai Noel! E, gente! Olha só o que eu desbloqueei! Oito bit bear! Oito menos! Não tem pixel! Não tem pixel! Mas eu prefiro ficar assim! Gente! E no vídeo de hoje, estamos aqui em busca de figurinhas! Gente! A primeira figurinha está aqui! Essa foi a última figurinha que eu coletei! Essa foi a última figurinha que eu coletei! Vou mostrar para vocês onde eu encontrei essa figurinha! Coletei todas! Nossa! Tem vezes que dá umas bugadas! Né, gente! Gente! Vou mostrar para vocês onde eu achei a última figurinha! Se vocês viram, gente! Agora eu consigo quicar! Olha só! Aí está a figurinha! Só que é difícil! Xé! 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 Vou mostrar onde eu achei todas as figurinhas do Vale Nevado! Xé! 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 figurinha oculta encontrada essa foi a última figurinha que eu coletei eu vou mostrar para vocês onde que eu coloquei a primeira figurinha do vale levado descobri no canal Aninha e Pepe tem que dar umas barrigadas tá bem mais aqui aqui figurinha oculta encontrada essa foi a primeira figurinha que eu encontrei gente gente vocês viram epa o bicho vê o bicho pega se vocês não orarem o bicho pega o que vocês pensam os seus vilões que faz para você sentir medo né mas o meu vilão mas eu ficar com muito medo é o pudim amassado e vocês o que vocês tem medo eu acho que não tem medo de nada eu acho e gente foi aqui que eu encontrei a figurinha a segunda figurinha já fiquei pendurado na janela gente já encontrei todas as figurinhas do super pé na verdade eu encontrei só todas as figurinhas do vale levado foi assim que eu encontrei as três figurinhas vamos para a aldeia das tartarugas ó o deserto e a casa gigante são os os únicos biomas que eu nunca coloquei as todas as figurinhas olha onde eu encontrei a última figurinha na verdade eu vou mostrar para vocês onde que eu encontrei a primeira figurinha da mona elisa sai seu bicho feio saudade de tartarugas malvadas eu fiquei com saudade de outro patinha aproxima até eu quero fazer um patinha aproxima nesse daqui E aqui também, onde tem outro até a proxima? Até a proxima! Os três até a proxima veio, os três até a proxima venham aqui, venham aqui tartarulhas do mal. Olha, até a proxima, até a proxima, morreram. E eu sei que aqui tem uma figurinha. José, 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 mas eu disse que eu tenho que lutar com esse coelho maluco. Olha só a figurinha da Mono. Aqui, a figurinha, a outra encontrada, tá transparente, porque eu já encontrei. Os até a proxima nem se espalharam. Gente, depois da primeira figurinha, aí depois eu encontrei essa segunda aqui, do nada. Da Chega no Mar. E eu vou mostrar onde que tá a última figurinha. Agora, tá na parede. chink, 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 bluesa. X tá daquele lado. Ai gente, é difícil pegar aquela mesmo, né. Mas agora que eu achei... chink, 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 chink. X de novo. José Eu quase consegui José Não consegui José José De novo eu espirrei José De novo não José De novo José Tá gravando assim Gente eu já volto Gente eu voltei assim Porque eu tava fazendo As minhas necessidades José De novo De novo Eu já volto Na verdade eu não volto De novo A figurinha se teleporta Ó Que bastona Eu sei que Não tem problema Mas não tem problema De novo De novo De novo De novo Eu tô Tô desistindo de coletar Aquela Da noite Ontem a noite Ontem a noite eu demorei Pra tomar banho Eu tô Eu tô nervoso Acho que preciso pegar o remédio De novo De novo De novo De novo O filha Filha da mãe Sem desistindo Sem desistindo Rafa Como eu sou um boboca mesmo Tchau figurinha Tu vai ficar aqui Gente Eu não vou colocar aquela figurinha Mas antes eu consegui De comercial Se for um comercial feio Comercialzinha de jogo Uau Gostaram desse comercial Gostaram desse comercial gente? Vamos procurar a última figurinha Da casa gigante Que é a do cientista Preciso procurar bem Aposto Aposto Porque a figurinha está aqui Deixa eu montar a gente Tá vendo gente? Tá vendo gente? Você Tá vendo gente? É impressioninha? Eu não vi uma figurinha aqui Ah Acho que era impressionante acial Eu acho que era energias Chum bat Suic 점점 Pixel Chum exercises Explor Про Hum, que delícia esse sanduíche Esse sanduíche é muito gostoso Gostoso Hum, vai Vai que a figurinha tá nessa parede aí Vai que a figurinha tá aí Por que as figurinhas Pintar Eu pensei que aquilo que é cima da figurinha Só que não é Epa E tem um monte de rato Pintar 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 Gente, olha essa música Gente, olha essa música Gente, é difícil de encontrar aquela última figurinha Mas eu gosto dessa música Gente, olha essa 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 música A Luisa de Bonecos da Lu Então, espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo Então é isso Tchau